Descobrindo o Xingu Você sabe onde fica o Xingu? O Parque Nacional do Xingu é a maior reserva indígena brasileira. Fica localizado no coração do Brasil. Muitas tribos diferentes vivem no Xingu e você vai conhecer agora algumas crianças indígenas que moram nesse lugar. Este é a Canai, um menino do povo Kuyukuro. Na aldeia dele, todos gostam muito de pequi e de ovos de tracajá. Eles são muito conhecidos porque fazem famosos colares de caramujo e cintos de garras de onça. Essa é a Iri, uma menina do povo Auete. É um dos povos mais simpáticos e hospitaleiros do Xingu. E a Antti é uma menina do povo Meinaco. Uma aldeia onde se extrai o sal dos agapés e se guarda para trocar por outras coisas no Moitará. O Moitará acontece quando visita-se uma aldeia levando objetos, alimentos e até animais para trocar com os outros. o Moitará acontece com os outros. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto